e sabe sabe família sabe rapaziada gravando mais um videozão aqui família hoje vou estar testando o super led que eu comprei né novo ledzão aí não testar o bichão para ver se é bom mesmo espera que eu vi que os caras não me bastiam depois né tá de noite agora tá esperando esse dia para fazer essa filmagem vamos lá né fazer mais um motovlogzão para vocês se embora vamos fazer um vídeo curtiu mesmo muito grande não vou ligar aqui para vocês verem o videozão o videozão ligar o ledzão né pai e aí ledzão bravo você tá doido pai ligar na veira aqui vamos dar um pequeno rolezinho ali para o pai tu não é o cara se asustou o cara achou que ia passar um acelerado é bom meu filho e aí para o barulho ele tá no depois coloquei esses tratamentos da ge moto para feita ver Ficou muito top a moto Ficou com um barulhinho que eu gosto É muito top, muito, muito top Tentar achar um lugar escuro ali pra mim colocar o LED O LED é muito top Fica tudo bem clarinho Até embaixo de uma luz ele fica claro Muito top Aqui não tem rua escura aqui pra gente mostrar pra você Mas isso aí eu estou percebendo aqui na frente O LED é bem forte mesmo Vou mostrar aqui nesses 46 aí Ele é muito forte Olha aí Muito, muito forte Tá ligado? O bicho é bom Nossa O bicho é bravo demais E gostei muito desse LED O que for no meu canal, hein, galera Curte, se inscreve no meu canal Compartilha o videozão também Me siga lá no meu Instagram RolezinhoOficial26 E é isso aí também Isso aí foi o videozão de hoje Fazendo um barulhinho Mostrando o LED pra vocês Obrigado pela força aí Pelo carinho E é nóis, família Falou, é nóis Tchau, tchau 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 Tchau